Olha, Itapema completa hoje 55 anos de história como município. É o lar de 45 mil pessoas e a cada verão de milhares de turistas a cada ano. Apesar de pouca idade, comparando com outras cidades, Itapema tem um passado incrível e um presente pulsante e também um futuro que promete muito. Por isso a gente traz uma reportagem especial em comemoração ao aniversário da cidade. Itapema já foi assim. Pouco tempo depois a praia foi mudando e hoje a cidade cresce a passos largos. Mas há quem ainda lembre do município de décadas atrás. Seu Valmir é um deles, morador nativo com orgulho. Viu Itapema se desenvolver ano após ano. Um dos primeiros hotéis que nós tivemos aqui em Itapema era o Hotel Beira Mar. E dava pra contar nos dedos as casas que tinham por aqui? Ah, dava. Tu meia hora contava as casas todas. Não só aqui no canto, como na maior parte de bairro, né? Porque antigamente aqui o que tinha valor não era praia. O que tinha valor era da BR pra cima. Que tinha arroizeira, cafezeiro, plantação, né? A agricultura, no caso, né? O que hoje é rancho já foi uma vila inteira de pescadores. O Soró, como é chamado, me conta que o pai dele era pescador e a mãe fazia rede de pesca. Tudo aqui, nesse lugar, se chama canto da praia. Era bastante embarcação, puxava na praia. A mulher de pescador vinha pegar bolsa de pescador. A minha mãe foi, nasceu fazendo rede. Desde novinha, fazia rede com meu avô lá. Fiz pra vários pescadores aí. A cidade cresceu, recebeu visitantes, turistas, novos moradores. Pessoas de diversos lugares do país e do mundo, que escolheram Itapema pra morar. Márcio foi um deles, gaúcho de Porto Alegre. Encontrou aqui a qualidade de vida que procurava. E conseguiu crescer profissionalmente, também, nesse novo lar. Sou apaixonado por Itapema, né? Acabei conhecendo Itapema como um turista. Acabei me apaixonando e coloquei isso como uma meta na minha vida. Acabei vindo pra cá, depois de alguns anos. O passado aqui vive em harmonia com o presente. Isso tudo dá a garantia de que a cidade vai poder crescer ainda mais. Com qualidade de vida. E, é claro, com o toque da exuberância da natureza por aqui. Que não é pouco. O crescimento de Itapema é pulsante. A cada momento, a cidade muda. São novos empreendimentos e investimentos que precisam do poder público uma contrapartida rápida e eficiente. Um dos principais acessos ao bairro Meia Praia, por exemplo, teve o início da obra liberada após seis dias do novo governo na cidade. Já na Praia Central, um calçadão será construído no valor de seis milhões de reais. O espaço urbano de Itapema está cada vez mais disputado. Mas quem vive na área rural já conta com obra na frente de casa. É a ligação asfáltica da estrada Geraldo Trambudo. A ponte derrubada anos atrás, logo mais, vai ligar as ruas do centro da cidade. Até porque o futuro por aqui já acontece. Alexandre tem só 11 anos. E tem pressa. Quer crescer numa cidade de equilíbrio entre o novo e o velho. A natureza e o desenvolvimento. Quer tudo. Menos deixar Itapema. Tem que preservar a natureza e não fazer muitos prédios, porque o jeito que está a casa está bom. Mas fazer uns prédios assim sempre é bom, né? Para garantir o futuro da cidade. E o futuro vai ser aqui em Itapema? Vai ser aqui em Itapema. E o futuro vai ser aqui em Itapema.